Alô pessoal, bom dia, eu sou o Didi Aguiar, estamos aqui na equipe para mais um report pra vocês e vamos começar aqui falando de Xangai, hoje quarta-feira dia 23 e ramo que ramo, vamos lá uma barrinha negativa ali em Xangai, não sei muita conotação na verdade, fica com um problema se a 2183 que foi aonde parou, porque a gente daria uma projetadinha nesse negócio na faixa 2150 que é um número já conhecido nosso e agora um 2122 que é um topinho que a gente tem dia 14 do 8 seria o segundo objetivo desse negócio aí. Por enquanto a gente está sem tendência, sem Bollinger, então a gente começa a achar que se tiver algum movimento, aquele movimento arrastado, chato e sem muita contundência, de repente faz só esses números e a coisa já pode até voltar a melhorar. Só teria essa fasezinha aí de chateaçãozinha. Nikkei, vocês devem se lembrar que ontem não só Nikkei como Dax, FTSE, vários ativos, mas naquele sete e tal a gente estava com uma figura que chamou 8 to 10 new price high e a gente falou que o mercado então podia dar uma sentida em função disso, é de 8 a 10, 6. O americano chama de after seven, então hoje a gente vai ver como é que essa figura é legal. De dia é cultura, então vamos dar uma olhadinha. Aqui no Nikkei a gente tinha uma figurinha dessa, metemos uma barrona negativa enorme, a gente tem um gap para ser fechado lá em 14, 200, por enquanto a gente vai apagando a comprinha que a gente estava, sem estar efetivamente a gente metendo uma venda daquela de meter medo, da gente dizer que esse negócio vem para 13, 200, etc e tal, por enquanto a gente não pode falar. Por enquanto é realizada até saudávelzinha, sem muito problema no mercado, mas é uma realizadinha. O mercado continua tendo que ganhar 14, 820 para que ele fique bacana. Embaixo a gente tem a primeira boca do gap que começa aí a 14, 330 e termina lá no 14, 200. Então eu acho que esse aí seria os primeiros objetivos logo de cara desse negócio de buscar para essa baixinha que ele vai fazer aí. Nosso Dax soltou um spinning, um inside day, um spinning dentro de uma bela barra positiva, isso coloca algum medo porque uma barra negativa amanhã a gente vai ter formado um Harami, o Harami é a mulher barriguda e a figura é um padrão de Kendall baixista, tom quanto autista. Esse daqui, no caso, como está no topo, seria um padrão baixista. Então a gente não pode ter uma barra positiva para amanhã cedo no Dax. A gente continua para cima de uma linha importante, para cima do 8890, mas a gente fica sob suspeita por causa dessa figura de Kendall. Ademais, já temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Já temos aí sete para oito new highs, então a coisa também pode dar uma esquentadinha. Qual seria a minha aposta? Eu só não quero que perca oito, sete, meia, cinco. Nosso querido FTSE também, a gente tinha o caso do 810 new price high e soltamos ali uma barra negativa. Na verdade não é exatamente um Harami, é uma figura engolfada inversa, mas não é exatamente o Harami. Então não quero que perca meia, meia, cinco, dois. A gente continua tendência de compra, o Bollinger ainda está aberto, então aqui parece que a gente tem uma chance de uma salvação um pouquinho maior do que o outro, porque o outro lá, o Harami, está ficando muito bonito. A gente reza para não sair uma barra negativa. Saiu uma barra positiva no Dax amanhã. Pô, legal, apagou o Harami, nós vamos embora, estamos indo para cima. Nosso querido Nasdaq, a gente foi lá tocar o número que a gente tinha, 3942. Na verdade, sabe que a gente erra sempre, é 3944 que tocou. A gente aqui com tendência de competição e tal. Esse agora é o número que é em cima de um big, de um canal de alta que a gente já tem há muito tempo aí. Então é um número de difícil rompimento. A gente está soltando duas barras ali de cansaço, né? E a gente também tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. A gente está no décimo new high, então seria muito natural se a gente tivesse uma realizadinha nisso daí, mesmo com a tendência de compra e tudo mais. Não que vai comprometer, vamos dizer, essa alta que a gente já vem há muito tempo, né? Mas poderia dar uma realizadinha em função aí das figuras que estão saindo e do 8.10 new price high. É, pra onde seria essa brincadeirinha? A gente tem um gapzinho pra fechar a 3863. Um pouquinho embaixo não é muita coisa não, né? E a gente poderia dar esse pulinho lá então sem, sem muito medo. Vamos falar agora do nosso querido Tim Tones. Nosso querido Tim Tones, a gente está um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, um, na sétima barra. E de new high, né? A tendência está subindo, então a gente, pra barra seguinte, a gente já pode ter algum medinho ou ficar preocupado. A gente conseguiu ganhar aquele 15,425, que é o número que eu não quero mais perder, e os olhos estando pra cima de 15,425, a gente tá fazendo 15,605, 15,750 e depois tá pensando em 15,820. também começa a ficar com medinho porque a gente tá chegando aqui num número de novos máximos que a gente vai ficar sob suspeita também. Nosso querido S&P, a gente tá falando de dezembro 13, a gente tocou a linha que devia ser rompida ali perfeitamente por cima, deixa eu botar um close aqui pra galera ver, não sei se dá pra ver, acho que dá pra ver mais ou menos aí, né? Eu não quero que perca mais, antes era 1,740, agora é 1,741, que eu não quero mais que a gente perca e a gente pra cima desse, aquele 1,740, a gente tinha 50 pontos pra subir, o objetivo é 1,790 então. Por enquanto com tendência de compra, o Bollinger tá aberto ainda, então os Estados Unidos ainda tem um chãozinho, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mil reais, né? A figura de 8 a 10, de 8 a 10. Então a gente pode ter mais algumas altinhas ainda, sendo que a gente já tem que tá levantadinha de orelha. Nosso dayzinho futuro, aquela encheção de saco, né? A gente saiu do range de 11,02 com 11,30 e passou do 11,30 com o 11,56. Então agora ele vai encher um pouco o nosso saco, do 11,30 pro 11,56. E a brincadeira é essa daí mesmo, a tendência de compra entrando ali, o Bollinger ainda aberto, mas pelo Bollinger que nós temos ali, uma abertura que chega a dar dó, né? Ou chega a dar nojo, não sei. Então por enquanto eu acho que a gente continua amarrado no 11,56 com 11,30. Vá, usou o 11,56, 11,81, vai ser a próximo range aí de oscilação. Nosso dolinha, nosso dolinha, a tendência tinha metido um kick já ali na venda, então a esmorecida de tendência. E o Bollinger fechado, ou seja, vai também torrar nossa paciência aí. Embaixo, qual é o número de linha que a gente perdendo é a coisa volta a ficar mais fraca aí pra vender? 2,162, tá legal? A gente ainda tem aquele objetivo daquele pequeno ombro-cabeça-ombro, que é o segundo ombro desse big ombro-cabeça-ombro grandão que nós temos aqui, pra tá cumprindo 2,140. Por enquanto, acho que o mercado dá uma encilhada, ficar meio bobo, meio perdido. Eu aconselho ir pro intraday por um tempo curto pra conseguir tirar algum daí, porque de resto a coisa vai ficar mais difícil. Nosso IBOV, uma barra positiva, bacana, né? E, por enquanto, com tendência de compra, Bollinger aberto, o que que traz a gente uma certa suspeita? O número de raios que a gente tem, né? Na verdade, nós já tivemos uma realização, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a gente teve uma realização. Mais um a gente pode realizar também. Mas sem muito problema, nem coisa nenhuma, eu não queria que a gente perdesse 55, 8, 9, 0. Tá? Senão a gente vem brincar de 54, 300. E também aviso que perdendo 55, 8, 9, 0. Na hora que perdeu 55, 100, esse negócio ganhou a velocidade a mais pra fazer os 54, 300. Até ali pode ser um pouco amarrado. Nosso índice futuro, eu quero vê-lo fazendo 56, 740, esse eu não daria uma felicidade tremenda. Tá? A gente está perdendo a faixa dos 54, 960, começa a ficar ruim. Ganhamos velocidade na queda pra baixo 54, 0, 40. Vai vir fazer 52, 890. Mas por enquanto eu estou passando números. Porque por enquanto a gente está com o Bollinger aberto, com o Teneza de compra, então a gente pode muito bem ainda ter mais barras de alta aí. A nossa querida Petrozinha, né? Tinha feito um bonito tremendo e hoje está brincando aqui perfeitamente dentro do canalzinho que a gente tem. A gente tinha lá o número de 18,002 e ele foi fazer 19,02 e foi fazer 19,05. Hoje o número é 19,09 dentro desse canal e embaixo 18,51. A tendência de compra aqui, essa arrumação de compra que está dando em função da barra de ontem, muito xoxa, me parece que a gente não consegue efetivamente emplacar nada muito legal não. Então por enquanto a gente tem que ir por intraday e tentar ser rápido, senão entrega dinheiro aqui na nossa Petra. Nossa valizinha bacaninha, a gente foi lá cumprir o número, era 32,97 e a gente fez 32,99 e erramos de novo. Aqui a gente já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente já tem 7 mil reais, então a gente é bom começar a prestar atenção. Em cima a gente teria um 33,10 ainda para fazer. A gente ainda tem chance de ter mais 3 barras positivas, aí não estou dizendo que vamos ter, mas até umas 3 barras positivas para ter uma realização. Por enquanto eu tenho tendência de compra e etc e tal. Não quero esquecer de falar para vocês que a gente rompe nessa faixa 33,10 e assegurando esse rompimento, a gente rompe esse big o homem cabeção invertido aqui com olhos lá no 38 e no 41. O que tem de bom no papel? Não tenho a mínima. Se por acaso não é que ele ir no 38 e no 41, é melhor que ele nem rompa esse 33,10 aí e já faça logo uma realizada. Mas por enquanto a gente ainda tem bollinger, a gente ainda tem tendência de subir, mesmo que ela não seja a mais violenta de todas, mas a gente tem uma tendência de subir. Então a perspectiva do papel continua boa, a não ser pelo fato de a gente ter chegado já muito perto da linha. O que eu não quero perder embaixo? 32,25. Ok pessoal, por enquanto é só. Durante o dia a gente vai passando mais dicas para vocês. Um abraço e sorte. Tchau, tchau.